Oi povo, oi povo, vem comigo, pra cima, eu cheguei, gente, então, sumiu o dia todo, porque, aí vocês tão perguntando no direct, gente, o povo fica perguntando, porque tem gente que fala, ai, quem tá perguntando? Eu fui na rua, resolvi um monte de coisa, fui comprar também umas coisas de casa, e aí, cheguei agora de tarde já, aí eu cheguei, senti uma dor na barriga, no pé da barriga, uma dor forte, a minha cara tá ainda um pouco assim, né, e aí eu fui deitar, gente, aí eu acordei agora há pouco, entendeu, porque eu tava muito mal, e aí eu acordei, aí eu disse, ai, eu vou aparecer pra dar uma boa noite pro povo, porque, às vezes, meu seguidor ficou preocupado, porque eu tô, ultimamente, tô sumindo muito aqui nos stories, efeitos quarentena, né, gente, efeitos quarentena, só em casa socado, eu não furo a quarentena pra ir pra praia, pra ir pra, pra, pros close, gente, agora eu tava aqui me perguntando, tava aqui refletindo aqui agora, recebi umas coisas aqui pensando, gente, o que foi que eu fiz pra esse povo que é blogueiro, blogueira da minha cidade, pra me odiarem tanto, pra não me suportarem tanto, o que foi que eu fiz? Eu, eu me perguntando, né, porque eu não fiz nada, nunca fiz mal, nunca andei falando mal, quer dizer, primeiro, depois que me alfineta, lógico que eu vou pra cima. Oi! É, ai, eu nunca fiz nada desse povo, pelo contrário, teve um aqui mesmo, que eu fui gravar com ela, me convidou, quando eu era bem pequeno, eu andei direct pra ela, não me respondeu, me fez de cachorro, fingiu no meu direct, e depois que eu cresci, que eu passei dela no Instagram, ela veio falar comigo pra gravar com ela, eu simplesmente fui lá, dar uma de humilde, e gravei, ai, gravei, postei do meu Instagram, pá, divulguei tudo, e tipo, fico com ódio pra cima de mim, me desejando mal, e soltando piada, porque acho que é o sonho desse povo, é dar uma dessas blogueiras de serrinha, eu digo logo, que é me vir, ela vai dar uma polêmica, sabe aquela polêmica que o povo cancela mesmo? É o sonho desse povo, eu tenho certeza absoluta. Eu não tô nem aí, meu amor, eu não tô nem aí, não tô nem aí, tô um pouco me lixando. Aí fica soltando o veneno, o escanto, no Instagram. É, pra mim, que eu sei que é pra mim, que é, ai, na espada de humilde, ou ele ou ela, aqui na minha cidade mesmo tem, mas quando passa na rua, esnoba, se tivesse uma Mercedes, passava por cima de vocês, olha, menina, eu não sou louca não, amor, tu passa no teu jipezinho, teu jipezinho não, teu fusquinha, quase fusquinha, quando me vê na rua, passa por cima de mim, chega, acelera aí, gente, mas enfim, aí fica jogando esses truques, tá me defamando, meu cabelo tá horroroso, eu sei, mas aí, tipo, fica tentando detonar, que ele ia acabar comigo, ver se eu, enfim. Mas mulher, aí a pessoa, como é que tu quer ser influente, se tu é mal influência? Como é que uma influência, é, sai de sua cidade, vai dar piada nas stories, essas blogueiras, esses influentes, olha o que vocês seguem, esses influentes moram em halls, em comunidades, assim, interior e tal, então mora uma casa que não vem redorco, aí fica dando uma de humilde, fica dando uma de humilde e tal, mas não é, na vida real é outra coisa, é esnob e tal, caca, caca, né, menina? Ai, ai, é o sérios? Ai, volto de novo, essa música tá tudo. Gente, agora vamos lá, é, gente, eu não entendo, aqui na minha cidade, a maioria do mundo, de muitos blogueiros, blogueiras, é, tipo, vim pra mim, deixa eu morrer, hein, eu acho, tu acha que tu vai querer se senta no mundo e derrubar? Não, não vai. Ai, fica, soltando piada pra mim e pra outros, mas é pra mim, a maioria, é pra mim, mulher, ela faz as piadas dela pra mim, mulher, faz, quer que eu responda aqui pra dar um vulgurinho pra ela, e ela diz o nome dela, é, mulher, é. Ai, gente, o que acontece? É, fica dando um falando isso, se tiver sua Mercedes, se tiver de carro, passa pra você mesmo, se você, você que faz isso, meu amor, porque vai várias vezes você, no meio da rua, tem seu carro, e se você tivesse a barra de cima de ninguém, quando passa um pouquinho, até a fomeia, pra se achar, parece até que eu tava um rapuque, imagina se fosse um rapuque, imagina, meu amor, se fosse, boa música, e essa vai. E aí Obrigado.